Chega a noite Sua voz sem sono me excita Com sedutores suspiros Noite alta, vou pra rua Quatro paredes não me prendem Se essa cidade é uma maçã Vou passar os dentes nela Se eles dizem Uai, uai É a natureza humana Uai, assim que ela me faz Se eles dizem Uai, uai É a natureza humana Uai, assim que ela me faz Vim de noite, alisa um corpo Em cada bar, olha os elétricos Vejo aquele ser Gosto do seu charme Eu entro no seu filme Se eles dizem Uai, uai É a natureza humana Uai, uai É assim que ela me faz Ser eles dizem Uai, uai É a natureza humana Uai, uai É assim que ela me faz Madrugada Adiço a rua Pique da cidade Pique da cidade Embatucada Sonho e gozo Rasgo a aurora Essa é a minha Boça Se eles dizem Uai, uai É a natureza humana Uai, uai É assim que ela me faz Se eles dizem Uai, uai Vale a natureza humana Uai, uai Vai É assim que ela me faz Ai Legenda Adriana Zanotto